Recolôs, quer-se, de Kiko, Pension! E aí, bom dia. Sim, pronto, bom dia, eu sou Lupini, eu estou a distúrbio? Lei é? Scusa? Lupini, doutor Lupini, sim, Circens Lupini. Sim, Lupini. Sim, eu tenho uma gentileza, nós estamos apenas chegando ao Vimodrone com o circo, somos o circo piveta, quatro lupi da simeta. Eu quero saber se era possível prender um apuntamento hoje às 18h para far tagliar os cabelos ao meu leone. Guardi, nós não fazemos apenas apuntamentos e não temos clientes do circo, me desculpe. Mas, leone, nós estamos no circo piveta, quatro lupi da simeta. É o circo piveta, eu agradeço por ter me informado, mas nós não fazemos apenas apuntamento. Mas, vim, 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 um attimino, circo piveta. Vim, 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 d'accordo, mas eu não faço apenas apuntamento. Então, sem apuntamento, vim, vim com o leone. Vim, quanto vim, 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 quatro lupi da simeta, circo piveta, boa, pronto? Pronto! 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 Pronto, monsieur, por que por que? Sim, senhor. Bom senhor, boa noite, procura o Bruno. Sim, vem aqui. E aí Bruno? Quem é? Borreel? Não, não sou Borreel, procura o Bruno. Procura Brunel. Aspeta que que passe Brunel? Brunel de Nundelé. Aspeta que que passe? Montalcín, Montalcín, Montalcín. Pronto. Pronto, procura Brunel de Montalcín. E são aqui, são aqui. Quem é? Buonasera, como está? Tudo bem. Está bem Brunel? Sim, tudo bem. E como é? Vagno a ir. Como é? Andá bem? E lei está bem? Ok. Senta uma gentileza. Dime. Me dá uma gentileza. Ah, dentro do escorso, toda uma regra. Como? Sou toda uma regra. Como? Eu tenho um regra. Ah, um regra. Senta uma coisa, eu tenho um grande problema. Sim. Devo far tagliar os cabelos. Sim. Al meu gato. Gatinho miceto? Miceto. Gatinho meu, meu, meu. Meu, 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 meu. Meu, 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 meu. Ei, quando é ver? Quando posso prender l'appuntamento? Aspeta, aspeta. Que é uma sbircadena. Como? Uma sbircadena. Como? Como? Então... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Domingo, amanhã, amanhã. Me diz, quanta custa? Quanto custa? Tantos soldados. Tantos soldados? Quanto custa? Como? Quanto custa? Ah, custa? Ciclare? Mas, scusi, mas, circolare? Banco, mas, te lo prende? Prendiamo tudo, banco, mas, circolare, não circolare, de vieta, tudo custo. Ma que é de vieta? D'accesso? C'è, 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 c'è. D'accesso? Si, d'accesso. D'accesso? Allora, scusamo, domani mattina? Domani mattina a 9.30. Ok, già fatto.